522 mil famílias no Piauí são beneficiadas pelo Bolsa Família. Entre as condições para fazer parte do programa está o acompanhamento do cartão de vacinação e a aferição dos pesos e medidas no caso das crianças menores de 7 anos. E a frequência escolar também é importante. Na faixa de 6 a 15 anos, é preciso comprovar a frequência de 85% da carga horária. Para estudantes entre 16 e 17 anos, no mínimo 75%. Quem preenche esses requisitos recebe do governo um incentivo por filho na escola. No bimestre de junho e julho, cada família piauiense beneficiada recebeu em média R$ 100. Ao pagar para que famílias de baixa renda mantenham crianças e adolescentes nas salas de aula, o governo federal espera estar fazendo um investimento cujos resultados só costumam aparecer a médio e a longo prazo. É que melhor qualificados, os jovens vão conseguir mais oportunidades de trabalho. Consequentemente, as famílias deverão melhorar o padrão de vida. Esta semana, foi aberto o prazo para que as escolas informem a frequência de agosto e setembro. Quem não atingir o percentual mínimo e não justificar as ausências, pode ter o benefício bloqueado. Caso haja situações em que a frequência ficou inferior a 75% ou a 85%, essa família é contactada para que seja feita uma justificativa do não comparecimento da criança na escola. Por quê? Porque se isso continuar, esse processo, esse benefício pode ser bloqueado no caso. E agora vamos falar...